A Escola Básica Central de Farol ainda não implementou a merenda escolar, apesar do Ministério ter decidido a implementação na semana passada. O Ministério da Educação, Juventude e Desporto tinha decidido na semana passada a implementação do programa da merenda. No entanto, a Escola Básica Central de Farol ainda não o implementou devido ao problema de coordenação. A informação sobre a merenda escolar dessa escola, o ensino básico central de Farol. Portanto, nós estamos aqui ainda não implementando a merenda escolar deste mês, porque nós estamos à preocupação sobre o fornecedor. O fornecedor já foi para a montanha, então vai telefonar, até agora ainda não aparece. Por isso, nós estamos aqui, ainda não, como se disse, ainda não foi levantar o dinheiro, levantar o dinheiro para implementar a merenda escolar deste mês. No entanto, o responsável da escola promete encontrar uma solução viável para a questão. Este é o problema, porque nós estamos a telefonar os serventes, ou se não dizer cozinheiros, e elas foram à montanha, nesta hora não aqui. Então, vai procurar outro cozinheiro, também não pode, porque ela sai contratada. Se quer, se não, tem que informar, e elas vêm para fazer uma implementação da merenda escolar. Eu prometo, quer dizer, nessa próxima semana, na próxima semana, talvez que já for implementar essa merenda escolar. O estabelecimento de ensino de farol conta atualmente com mais de 3 mil alunos. Recorde-se que a disponibilização das verbas para a merenda deste ano é a carga do Ministério da Administração e Estatal. A entidade prevê para 2020 mais de 18 milhões, mas cada estabelecimento da escola receberá o orçamento com base no número de estudantes. Ernestine Gui e Abraão de Costa, na reportagem.